Uma vez falando de tractos ascendentes da medula espinhal, são vários, assim como eram também os tractos descendentes, tá? Mas eu quero fazer um parêntese interessante aqui. Nós falamos pra vocês que as informações de tato discriminativo, de vibração, de propriocepção, que são sensações de movimento e tal, né? Essas informações davam origem a uma via sensorial chamada colunar dorsal, porque sobe pela coluna dorsal, pela parte posterior da medula, né? Posterior ou dorsal, né? Então, o sistema colunar dorsal leminisco medial, que trabalha, portanto, com essas informações que eu falei. Tato discriminativo, que é aquele tato que você, por exemplo, consegue discriminar o que era o objeto somente através do tato, sem a visão, né? A propriocepção, que é aquela questão de você saber a posição do seu corpo em relação ao espaço, ou, por exemplo, saber se a sua mão tá fechada, se sua mão tá aberta, se seu indicador tá apontando, sem precisar olhar, são sensações de movimento, nós chamamos de propriocepção, né? Bom, nós chamamos esse sistema de sistema colunar dorsal leminisco medial, por causa do trajeto que ele faz, ó, coluna dorsal da medula, sobe aqui, vai formar o leminisco medial e vai até lá o cérebro, o córtex somestésico primário, lá no lobo parietal, no giro pós-central. Bom, legal aqui é chamar a atenção pro fato de que essa via, nós chamamos de via consciente, via de tato e propriocepção, consciente. O que quer dizer isso? Consciente é porque eu sinto, né? Porque chega até o córtex cerebral e eu tenho uma sensação de tato, uma sensação de movimento, uma sensação de vibração. Isso porque existem algumas vias sensitivas que não vão até o córtex, então não se tornam consciente, por isso que existe uma via de propriocepção e tato discriminativo consciente.